tá no meio do mapa pegando fogo bicho você queria mais fogo aí né o objetivo principal é matar todo mundo suprimentos prontos na carreta tá ruim esse lugar aqui tá louco a mina é louca bolete aí ó blindagem corporal aqui a mina é louca ó o mu morrendo lá já o cara é do teu lado ou 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 é caralho but dei certinho lá em que se matar é A gente está no meio da guerra O mundo está sem colete Está sem colete e trocando tiro com os caras Olha o parkour O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag Eles vão lutar por uma chance de remobilização Eu estava trocando com os caras onde, maluco Atenção, o seu aliado levou um sacote Voltando para a base A gente está na zona segura Fiquem de olho em inimigos Para o plane Para o plane Triple kill Foi nada, matei um só Não, foi triple kill sim Aí, matei os três aqui para te vingar Mataram o meu amiguinho Nessas safadas Pega aí, pô Para o rebibi é o mur Cadê a loja? Aperta aí, mur Para o rebibi Tem umas armas aqui Os caras estão lá em cima Não dá para eu subir, pensei que dava Tem colete aqui, tem colete aqui Estão aonde eles? Vai cair nisso, vai cair nisso Ui, que lindo Joguei muito, estou jogando muito já Estava mal não Colete aqui Caiu direto Caraca, eu estou falando Bota o colete Bota o colete Caraca, tem arma para cacete aqui Vou pegar esse aqui Médico, acho que eu tenho Ele tem 9 mil, ele dá para comprar Ele vai te comprar imo Pega o colete aqui comigo, ô animal Blindagem corporal aqui Olha, chamei o Recon aí, ô Estão espotados no mapa, ok? Tentassem a camuflagem Caraca, meu personagem abriu para-queda? A Claymore aqui, ó Aviso, vante sem combustível RPB para reabastecer Preparando uma Claymore Preparando uma Claymore Tem máscara aqui, ou já estou de máscara? Está saindo da save, a save é para cá Ah, porra Ah, porra Está chegando Marcando nova zona segura Seguindo Caraca, que susto, maluco Esbarra na porta, a porta abre Vá para a próxima área E assecure o perímetro Atenção, nenhuma equipe inimiga te caçando Está sendo caçado Mu Tem Claymore? Bota a Claymore aqui e sobe a escada Fica lá em cima Olha, eles saíram daqui A gente está na zona segura Fiquem de olho em inimigos Me abandonaram Estou engordando Quase que eu não passo ali Ah, isso aqui é da ponta Inteligência assegurada Bom trabalho O seu companheiro de equipe está no lugar Ele pode remobilizar Mato, o outro Mato, o outro Está chegando Marcando nova zona segura Blindagem corporal aqui Bolete aqui, mu Vim aqui, aqui, aqui Ih, caralho Já tem? Só para a gente comprar Aí, caralho Aí, costa, costa, costa Inimigos na área A gente tem que sair fora daqui Eu dirijo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me deixando Desce, desce, desce. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Tentar chamar o carinha ali. Tem colete de novo. Tem colete de novo. Tem colete de novo. Tem colete de novo. Não, agora é uma cidade fantasma. Car chegando, marcando nova zona segura. Carro de armamento aliada chegando. Não, não dá pra sair por aqui. 55, ótimo trabalho até agora. Ah, merda. Dei mole. Você era um dos 55 restantes. A base para a instrução. Estava jogando bem.